Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando o like no vídeo, se não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações. O sertanejo Gustavo Lima que sempre arrasta multidões por onde passa e tem milhares de fãs por todo o Brasil e até mesmo pelo mundo, acabou se envolvendo em uma polêmica e que pelo visto rolou até agressão. O cantor que aparentemente tem um coração enorme e sempre que pode em seus shows, por diversas vezes ele ajuda as pessoas, principalmente quando mães vão nos shows com cartazes pedindo ajuda e que quase sempre são para seus filhos, que enfrentam algumas dificuldades como doenças. E por inúmeras vezes Gustavo Lima ajudou, dando cadeira de rodas ou pagando tratamentos de algumas doenças para os fãs. Na tarde de hoje, dia 28 de março, a jornalista Fabíola Hypert, que trabalha no Balanço Geral da Record, durante o quadro Hora da Venenosa, exibiu ao vivo no telejornal um desabafo de uma mãe, que se chama Vanessa Macedo e que seu filho sofre com paralisia. No depoimento de Vanessa, ela garante ter sido agredida pelos seguranças do cantor, durante um show que ocorreu na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Vanessa que teria entrado no camarim de Gustavo Lima, junto de seu filho com uma cadeira de rodas, para tirar fotos, como de costume. Em dado momento, Vanessa teria pedido a ajuda de Gustavo Lima para que com a ajuda dele, ela fosse com o filho no programa do Faro, que é exibido pela Record. Após o pedido, Gustavo Lima teria pedido para ela aguardar que ele iria atender os outros fãs e que logo em seguida, eles conversariam mais sério sobre o assunto. Foi aí então que segundo Vanessa Macedo, enquanto ela aguardava fora do camarim, Gustavo Lima atender os outros fãs, o segurança do cantor a trataram com grosseria e chegando até mesmo a agredi-la, com um soco no braço e outro soco no peito. E que seu filho, que estava no momento, ficou apavorado, gritando e chorando. Vanessa ainda revelou que foi chamada de vagabunda pelos seguranças, por estar ali para pedir dinheiro para ele e que por fim de tudo isso, ela não foi autorizada pelos seguranças a conversar com Gustavo Lima novamente e teve que ir embora. A assessoria do cantor se pronunciou e revelou que isso que ela disse não condiz com os fatos, pois em nenhum momento houve agressão. O que você achou dessa polêmica, galera? Será mesmo que Vanessa Macedo está contando a verdade? Comente aí embaixo com sua opinião. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho